É um momento, facilmente, que nem se adianta. Não sei, mas assim. Não, é que eu sei o ciasta. Não, é que eu sei o ciasta. Que eram também aqueles que esperavam, não sei lá, uma espécie de autor. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Meus notos da obra, as pessoas estavam despedidas e, que também era uma atórica. Não tinha um... não tem um despedido. Não sabendo o que é que estava aí no jogo, não. Não, não entendesse como é que se vem. Já a justiça chegar até hoje, não é? Sim, é uma pergunta. Deixem-me fazer um recurso. E não, como eu adoro a situação da arquitetura, já conheço isso nessa frase, Digamos, que reação é que as coloquem nessa expressão? É o que eles geram essa expressão? Não. Consentir ou não necessitar? Estou gostando de ser um certo ponto. Falem de um certo sentimento, se tu não. É a base de um sentimento aberto. Sim, de alguma maneira. Sim. Tu achas que há alguma maneira? Eu pergunto uma maneira. Se espera um negócio, ouvemos para uma outra parte. E era um sentimento que eu acho que gostava do lado. Aliás, eu me queixava bastante que a situação se tivesse. Eu discurso muito divulgar que era o enraquecimento. Não era o enraquecimento geral da ligação entre as duas. Aliás, eu tenho muitos alunos. Os alunos que estavam mais para os professores até de Salvador. Sentiam que tinham uma... Que as suas relações tinham crescido aos alunos. Apesar dos alunos de muitos anos terem continuado a vir para aqui. Então, a solução é muito importante. Não é? 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 Ainda uma? O trabalho também tem a dose de uma dumplingação nesseasρο. Minha? Não é? Não é? Pode ter uma câmera paraфetcar a ícola, porque está sobreviver. É no tema foco. Não? Uma cartilha de uma coisa assim. Não tem que ser evidente. Não tem que ser evidente. Há uma memória, já de muita gente, fora da participação dos resultados, e no processo de... o processo de profissional, e mesmo antes, o processo de profissional. E, entende? Essa estadia da década de 1980, como é que era? Como a escola estava com todas as pessoas que habitavam na escola, continuavam a manter as mesmas formas de estar, na cidade, nas relações, para descobrir as coisas. Como é que se sentiu aqui? Como é que estava o homem com a escola? Sim, não sei mais o que dizer. Eu acho que, politicamente, eu senti sempre a escola com uma... Estou a falar, com outros professores, mas... com um... um conjunto de... pessoas, não exatamente, ou alguma coisa que pudesse ser vista como um outro, ou mais ou menos para onde é, ou qualquer tipo, a gente não se sentiu aqui. Portanto, muito claramente pessoas se educavam na escola, também, e eu, numa relação com um lado, muito deslato. Mas eu acho que, ao vivo, por exemplo, da instituição, Obrigado. 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 que são luta política e luta pela estruturação da escola, mas não a politização da escola. Depois, eu tenho sempre de abrir as instituições de estudantes, até se abrir, mais para a GASA, com uma discussão mais representativa, mais participativa, e é a relação com o movimento político lá fora, que termina, e isto depois vai ganhando outras entidades, outras associações, cuja política começa a ser, passa por uma política indicativa das questões da habitabilidade da escola, das condições das notas, das não sei o quê, e tal, e depois das festas e tal, e depois das dívidas e depois da GASA. A história das associações de estudantes, das políticas das associações de estudantes, por exemplo, há aquele momento na escola muito violento, que é uma associação de estudantes, que ocupa a direcção, desde o plano de representantes oficiais, destruíram as representantes oficiais, e que é uma associação de estudantes, que, de facto, a reivindicação dela não é política. A reivindicação dela é extremamente violenta pela questão política, mas a reivindicação dela não é, não é, não é, ... Eu não sei, não sei, mas... Não sei, mesmo se lembrar, mas não é o que eu mesmo, sim, mas não é, nós temos que chamar mais do... de compras... Não sei, mas, mas... O que é que eu disse? Já tem alguém que falou que estávamos a ser estudantes em... Bom, aí, na discussão, em vez, com o AES, de morar nas crianças, por uns anos... O AES foi para tornar com os alunos, falar assim, tu, que estás aí, diz isto, diz agora, não sei o quê. Vou voltar a filmar, a filmar, a gravar... Para o AES, não é? Para o AES. Para o AES, não é? Se ficar sozinho, eu ia enfrentar aquela discussão. E aí, então, também... A gente vai falar de contas, que se mostrava com a gente. Não é contativa... Não, porque vamos falar dos textos. Estamos em 90, vamos falar das estruturas de alunos, portanto, é que, obviamente, os mesmos interesses, portanto, e assim, desde aquelas pessoas, porque falaste, antes de ser reciclado, até agora, às estadas de um período de quilômetro. E, portanto, estamos em uma fase com todas as processas. Estamos em uma fase em que, se calhar, não é assim tão lineante, porque, se calhar, esses são os sujeitos de ocupar as pessoas. Portanto, são particulares sobre todo esse processo. Não sei se o processo incluiria até essa coisa. Eu queria-se falar assim, dentro daquilo que se está aqui a falar, que é exatamente no final do processo de intervenção com a universidade do corpo. Não vale certeza que havia nossos estudantes, quer no âmbito dos professores, quer no âmbito dos professores, quer no âmbito dos outros. Não é de pontos. Pois, mas imagina-se que estava em alta. É certo. E o ponto é que escolhe-se muito. Vamos a ligar aqui, o professor Cílio. As outras pessoas viram muito fora. Todos os professores viram muito fora. Pensava-se, é esse ponto. Mas o ponto é que é muito grande? O ponto é que é muito grande? O ponto é que é que é muito grande? Quem é que é muito grande? Que escola tem muito grande? O que é que é que é muito grande? Não sei se quer dizer que os alunos... Não sei se os alunos chegam ao final da educação, não tenho certeza que o problema é muito difícil. Esse problema foi um dos problemas mais sérios, obviamente, enfrentados pela escola. E a segunda resposta mostra o tipo de escola que os professores são todos, que é o problema sério. Não tem melhor não falar nela. Não tem melhor não… Não tem melhor não. Não tem melhor não! Mas é que é bom. Esse primeiro é a me necessário das artes. Eu, por alguma coisa, for a me necessário... Essas artes estão no seu... Sempre enfatizando alguma coisa nas artes? Sim. Mas, é... Mas é que eu... ... O... Eu lembro que sempre, por exemplo, que me desculpe, de um facto de a aula do professor Cílio, que o professor, do professor Cílio, 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 Nenhum poder, porque há uma instituição de poder, para a parte da decisão. Elas escusavam-se, na maior parte, às vezes a conversar mesmo? Por favor, é um pedaço de assunto que depois querem repitar. Não tem, não tem. Não tem, não tem, não tem. Só esperamos que foram muito sinceros. Recentemente, saí da série da literatura, a literatura que vem da literatura. A integração do que a gente tem que mudar. Se a gente não está enfrentando a meditação... O que é que tem gente? É estranho. O que é que tem gente? E não vamos jogar a aula, a gente vai se assustar. Não. A nossa professora, a nossa professora, a minha é a gente. É... Nós temos o nosso centro de investigação, não é? Qualquer dúvida nossa. Não, não. É um secretário. Ok. Quase nem encontramos futebol. Não é assim, não é assim. Não há permanências que estão se tornando. Não é pessoal. Para chegar à segunda resposta. Eu tenho que ter a gente que nos alcançar. Inclusive, eu vou colocar. E é isto. É diferente de ser na Universidade, é estar arquiteto ou não chegar. Sim. Isso é ruim. Para onde? Não é assim, não é assim, mais? Brilha. Não há permanência que toda a comunidade. Mas, mesmo assim, não há nada. Mas, pois, a marca, a data está lá meio que... A de lá, nunca, nunca tinha nada, era, era... A gente só que... Não há a parte, não há intuito, não há um intuito. Não há dúvida, não. Não há sentido... Não há dúvida, não há certeza. E nós temos uma certa... A gente, não há dúvida... Mas há algum contexto que lá está ali que tivemos, não sei. E também nós não tivemos que juntar a cultura do professor Manon. Também não tivemos figuras. As figuras que nós tivemos, como está aqui, como está aqui, como é, como é, como é, como é, como é que é o texto? A sua relação com o escórum nunca trouxe a construção de escórum. É a sua visão que passou. Mas, para o desenho, tem uma relação entre todos, mas isso não correspondeu a fazer um pensamento de Cristóbal. E o batalho que determinou o científico de mim não quer dizer. Eu seguia muito tempo. O que ele trazia? Trazia a exágnita dele de que Cristóbal era o que ele trazia. Mas eu estou a fazer uma caricatura. Ou o eixo, quando tem, o eixo dele trazia a independência dele, não está de qualquer maneira as pessoas. E quando falava do... Não está de qualquer maneira? Quando falava do... Quando falava um professor qualquer, ele era a classe... É filho da escritora. Não falava pelo menos para contar com os desenhos. Não é? Se não vai querer responder... E eixo, se eu voo então, eu quero te dar a ver, não é? Eu acho que fala do arquitetura do Porto, se foi muito kort conhecido pelo Synger, assim eu soube, não é? O Synger aparecia em alguma frequência com um professor, claro, nem a de I interesting, não é? Mas eram artistas fora de escola. Eram professores, eram artistas, mas nunca falaram de professores. Eram pessoas sempre de mundiales como artístico. Mas a minha arquitetura, isso é a minha verdade. A arquitetura que eu preciso, eu sou de novo, eu não sei o que. Tinha um grupo de professores que é um grupo que faz a medida de estudante e o autor aqui da escola. Na Era Júlia, para 25 de Abril, e que se constituiu como o corpo do centro da escola, e que transporta para a escola, tem essa discussão, de algum modo, pelo menos de se relacionar. Entre eles. Lidar com as coisas, de algum modo, etc, etc. E isso, a escola, portanto, é muito isso. Não é só que esteja de ciência. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Mas há em que se diz um sujeito. Nesse período, precisamente, de falar rigorosamente, mas de dizer que a regrada tem. Vamos falar também da afirmação da própria escola. Mas há um sujeito de base, que é o sujeito ouvido, o artista, que é o que se afirma individualmente, que não está mesmo a entrar dentro dos processos de produção de trabalho coletivo, e que quer estar no processo de um pai de escola, dá-nos aulas. A escola, portanto, é o nosso método de estudo, que é, sobretudo a partir da reforma de 50 e depois de 57, a relação mestre-aprendiz e o alargamento com o povo. O alargamento da esfera da escola para fora da escola, dependendo da escola também, o ateliê, o ambiente, os alunosiam, que estavam lá, partilhavam uma conversa, e não na escola, mas na sua professora de fora. O senhor testia, mas é assim que o alargamento continua. Não era porque eu tenho, mas eu tenho que dizer, 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 eu tenho que ler vários, mas no norma que a gente tem de falar com o álcool, não foi, mas pelo conceito do álcool, não foi, não é o básico. Não era verdade, é o básico, não foi, não é o básico. Nós temos damit love trackeração do álcool, que tem também pra mim, O que é que é que é uma cidade de Arquitec? A cidade de Arquitec? Os aluguziam de Arquitec? Para olharmos os Arquitec? Não, esse governo era uma casa... Não era uma criatividade. Isto é uma maneira de que esse governo era Arquitec? Sim, mas a defesa das figuras... Não é possível. É, não é mesmo. Não é mesmo, não é mesmo. Agora esse que estava na partilha de espaços. No caso era... Português. E, sobretudo, nos cafés. Aliás... Para as artes. Estes cafés é de todas as formas. São Paulo, São Alza. São Paulo, São Alza. São Paulo, São Alza. São Paulo, São Alza. É muito pequeno. São Paulo, São Alza. São Paulo, São Alza. São Paulo, São Alza. É uma presença... Ou seja... O homem político... Não entendemos só como um homem... Não entendemos como um homem para criar... Mas como um homem político... Entendendo a rua... A expressão... Isto tudo é uma violência... De certa maneira... Que se vivia na escola... Também se vivia na escola... Não se vivia na escola... Não se vivia na escola... Depois, de repente... O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? O que é que a escola... Ou seja... Neste processo... Ele tem que não acontecer... O que é que não aconteceu? O que é que não aconteceu? O que é que não aconteceu? Porque... Houve muito risco... E... É... A nova escola... Mostra-se... Estes grupos... Esta é a propriedade... Não há uma vez... Se pudéssemos por isto... Tenho que realmente... Tenho que ganhar... Várias áreas da branca... Não... Se tiverem que... Várias jornadas... Não é de centro... Isto seria uma edição... E depois... A área de influência... Porque era... Relativamente... A largada... Com uma junitoria... Estranha... Mas era... Relativamente... Aos cafés... 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 Exato... Exato... Desentemente... Começou... A voltar... A escola... Ou seja... A escola... E tem... Estes minutos... Que eles... Aos cafés... Não é tanto... A escola... Não é... A escola... Nunca foi hoje... As evoluções... Mas... Mas... Não é... Não é... Não é... Não é... São os artistas... Há muitos espaços... Os meus irmãos... Tudo que é assim... Qualquer casa aí... Quinta de época... Uma casa... Que nem caberia tem cair mais... Tem uma solução... Agora é o que é... O que é... Fazem as próprias... As casas... Aquelas casas que eram... O mestre... São eles que fazem... Porque... Entendo praia... Um... Um lugar qualquer... Com o jeito de... Os estudantes... Ou... Em geral eles são estudantes... E que... Começam a desenvolver os próprios... Eu acho que é um problema para ter a ver também como é que é a distancia do futuro, essa é uma coisa particular que não tem nada a ver com o futuro. Então, estamos aqui numa ilha que se isola do outro autor do futuro e, portanto, vive bem de cima. Eu vou só falar com este tempo, não é? Não vai para o direito de falar com o outro. O que é? 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 Não é? É uma lógica? Não sei se algum estado. Não soube porque não era muita da natureza, não é muito o que eu digo a dizer. O que é, é o processo indese a um caminho, a construção de alguma coisa, não pode existir no mundo. Eu acho, muito. O que é isso?